No dia 11 de maio de 1997, uma das partidas de xadrez mais importantes da história aconteceu. De um lado, o campeão mundial Gary Kasparov. E do outro lado, tinha um desafiante que recém tinha aprendido a jogar xadrez. O computador Deep Blue. Essa não era a primeira vez que os dois se enfrentavam. Um ano antes, em 1996, o Kasparov derreteu o computador em uma partida melhor de seis. Mas dessa vez, o Deep Blue tinha voltado com sede de vingança. Depois de seis partidas, o computador saiu vitorioso sobre um dos maiores jogadores de xadrez da história do mundo. E com isso marcou uma mudança radical na história desse jogo. O melhor jogador de xadrez do mundo não é mais humano. Duas décadas depois, esse fato está mais do que bem estabelecido. Computadores são os melhores jogadores de xadrez possíveis. Tanto é que se preparar para campeonatos usando computadores é uma habilidade essencial para os jogadores de alto nível. E a razão para isso é simples. Computadores são muito bons em fazer cálculos com sistemas fechados. E sim, eu acabei de jogar essa palavra no ar. Mas nós vamos entender isso com calma. Só antes eu gostaria de lembrar que aprender xadrez é como aprender qualquer coisa na vida. Fica mais fácil com bons professores. E eu digo isso para introduzir a Alura nesse vídeo, que é o melhor lugar do Brasil para vender coisas como programação, edição de vídeos e imagens e gestão. E aprender uma coisa nova, como inteligências artificiais ou editar vídeos, pode ser diferença para te transformar em um profissional inteiro. Esse termo pode parecer engraçado, mas é o que acontece quando você é um especialista na sua área principal, mas tem diversas outras habilidades que contam positivamente a seu favor. Você nunca sabe quando vai precisar dessas habilidades, mas conhecimento nunca é demais. Não importa se for para um upgrade na sua carreira ou apenas para saciar sua fome de entender demais coisas. E a Alura tem uma promoção especial para os inscritos do Ciência Todo Dia. Com apenas uma assinatura, você tem acesso a todos os cursos do site. E essa assinatura está em promoção. Cliquem no link que está aqui na descrição para começarem hoje a aprender algo novo. Mas agora, de volta ao xadrez. Um jogo de xadrez acontece em um tabuleiro 8x8 entre dois jogadores. Um com peças brancas e o outro com peças pretas. Cada lado tem um total de 16 peças de seis tipos diferentes. Peão, cavalo, bispo, torre, rei e uma dama. Cada uma dessas peças pode se mover de uma forma diferente no tabuleiro. Peões só se movem para frente e capturam peças na diagonal. Cavalos podem pular por cima de outras peças e se movem fazendo um formato de L. O objetivo do jogo é dar checkmate no rei do adversário. Mas isso é feito atacando o rei com as suas peças de forma que ele não tenha como evitar de ser capturado. Quando um dos jogadores faz isso, o jogo acaba e ele ganha. Caso o jogo chegue numa configuração em que um checkmate se torne impossível, como um tabuleiro com só dois reis, o jogo é um empate. O essencial é o seguinte. O tabuleiro é finito e cada peça tem um número finito de formas de se mover. Ou seja, não importa como as peças estejam posicionadas, sempre existe um número finito de jogadas possíveis. Por exemplo, na configuração inicial do tabuleiro, as peças brancas jogam primeiro. As jogadas possíveis são avançar qualquer um dos oito peões ou mover os cavalos que podem pular por cima dos peões. E em resposta, as peças pretas podem mover as suas peças de forma similar. Com dois movimentos, nós temos algumas dezenas de posições possíveis. E tanto um computador quanto uma pessoa seriam capazes de avaliar essas posições usando um certo tempo. Mas isso são só dois lances. Se o número de lances for 10, o número de possíveis jogos de xadrez é de quase 70 trilhões. E em média, um jogo de xadrez tem pelo menos 80 lances. Existe uma quantidade gigantesca de possíveis caminhos que um jogo pode tomar. E computadores são melhores que humanos em navegar esse labirinto de possibilidades e chegar no melhor movimento possível. Então, quando um bom jogador vai avaliar dezenas de posições de xadrez, um computador avalia milhares ou até mesmo milhões de configurações. Mas isso levanta uma pergunta. Seria possível que um computador calculasse todos os jogos de xadrez possíveis, de forma que fosse impossível de ganhar dele? A resposta teórica é sim. Usando as regras modernas, existe um número finito de rodadas, com um número finito de lances possíveis. Ou seja, existe um número finito de jogos de xadrez possíveis. Ter um número finito de jogos significa que o xadrez é o que nós chamamos de jogo fechado. E seria teoricamente possível para um computador montar uma lista de todos os possíveis jogos. Fazer isso nos permitiria achar o que é chamado de uma solução forte para o xadrez. Não importa qual é a posição atual das peças no tabuleiro, nós temos uma série de movimentos calculados que garantem o melhor resultado possível. Seja esse resultado um empate ou uma vitória. E nós já fizemos isso para alguns casos particulares. Todos os fins de jogos de xadrez que tenham sete peças ou menos estão completamente resolvidos em uma base de dados de tabelas de fim de jogo. Ou seja, se você for um jogador profissional que estiver estudando uma posição complicada e chega num final com sete peças, ele pode consultar qual é o melhor caminho para a vitória em uma base de dados. Não importa qual final seja. Mas na prática a história é outra. Se em apenas dez lances existem setenta trilhões de jogos, quantos jogos de xadrez são possíveis? A resposta é muitos. Tanto é que é até difícil de estimar. Se nós contarmos todos os jogos imagináveis, nós temos em torno de dez elevado a cento e vinte e três jogos de xadrez possíveis. Para comparação, existem dez elevado a oitenta átomos no universo. Um computador calculando um milhão de jogadas por segundo demoraria dez elevado a noventa anos para calcular todos esses jogos. Isso é tempo suficiente para a parte dos buracos negros no fim do universo evaporarem. Mesmo se nós quiséssemos usar computadores melhores para tornar essa computação viável, simplesmente não existe poder computacional para isso. Se algum dia nós encontrarmos uma solução forte para o xadrez, nós vamos precisar de uma revolução na computação antes. E isso que eu acabei de falar não leva nem em conta armazenar toda essa computação. A tabela de posições finais para sete peças que eu comentei tem cento e quarenta terabytes de dados. E montar uma tabela parecida com oito peças tomaria cinco petabytes de informação. Ou seja, dada a tecnologia atual, é inconcebível calcular e armazenar todos os jogos de xadrez possíveis. Só que essa não é a única forma de responder a pergunta. Uma solução forte não é o único tipo de solução. Um segundo tipo é chamado de solução fraca, que como vocês podem imaginar é meio que o contrário da solução forte. Numa solução fraca o objetivo não é calcular todos os possíveis jogos e criar um mapa completo de possibilidades, mas sim achar uma única estratégia que garanta o melhor resultado possível a partir da posição inicial. Ou seja, encontrar uma estratégia para as peças brancas, que jogam primeiro, que garanta o melhor resultado possível independentemente de como as peças pretas jogam. Esse resultado pode ser tanto uma vitória quanto um empate. E considerando que a maior parte dos jogos de xadrez jogado entre máquinas termina em empates, é bem provável que um jogo de xadrez perfeito termine em empate. E até que faz sentido, se for parar pra pensar. Resumindo, encontrar uma solução fraca é um objetivo mais simples. Ao invés de calcular todas as jogadas possíveis, basta tentar calcular todos os jogos bem jogados. Ignorando movimentos que são obviamente ruins, como entregar a dama no segundo lance, que é algo que eu faço bastante meio que sem querer. Com essas restrições, são estimados em torno de 10 elevado a 40 jogos possíveis de xadrez. O que é bem menos do que o necessário para uma solução forte. Usando um computador fazendo 1 milhão de computações por segundo, isso demora 10 elevado a 26 anos. Se nós usarmos o nosso melhor computador atualmente fazendo 1 quintilhão de computações por segundo, seria necessário ocupar ele por 1 trilhão de anos, que é 100 vezes mais do que a idade do universo. Ainda é inviável, mas essa computação talvez seja sim possível por força bruta para uma humanidade mais tecnologicamente avançada e paciente. E vale notar que o jogo de damas foi resolvido dessa forma em 2007. Ou seja, uma série de jogadas que garante um empate independentemente do que o oponente fizer foi encontrado. Por comparação, o número de jogos de damas estimados é de 10 elevado a 20. Bem menor do que o de xadrez, mas ainda é um feito impressionante. Para isso, foram precisos 18 anos de cálculos, totalizando 10 elevado a 14 computações. E isso é uma curiosidade legal, mas não só isso. Resolver como buscar soluções para sistemas fechados como esses jogos é um caso particular de um problema muito comum na computação, que é a busca em redes de conexão. Imagine o jogo de xadrez na sua posição inicial. Com apenas um único movimento, o jogo pode mudar de diversas formas. Então, para cada movimento possível, nós temos um novo jogo que está conectado por um movimento à configuração inicial. Essas possibilidades se conectam com mais possibilidades dado um segundo movimento. E um terceiro. E um quarto. E um quinto. E assim vai. Achar uma solução forte para o xadrez é como mapear todas essas conexões. E achar uma solução fraca é achar o melhor caminho nessa rede de conexões dado um objetivo. Que seria, no melhor dos casos, ganhar e no pior deles, um empate. Até porque ninguém precisa procurar posições que façam a gente perder. Para isso é só falar comigo. Mas posições de xadrez não são as únicas coisas que se conectam em redes. Nós podemos tentar avaliar como pessoas se conectam nas redes sociais ou como pontos importantes de uma cidade se conectam por estradas. Buscas dessa forma são muito importantes para a computação. E da mesma forma que praticar xadrez pode melhorar o raciocínio lógico de um ser humano, tentar resolver o xadrez computacionalmente pode nos dar ferramentas úteis para lidar com outros problemas. E, inclusive, criar inteligências artificiais capazes de jogar jogos cada vez mais complicados é uma das várias motivações por trás de vários avanços na área nos últimos anos. O Google desenvolveu uma inteligência artificial capaz de jogar Go. Um jogo extremamente complexo e intuitivo, considerado intocável para máquinas uns 20 anos atrás. E essa história tem duas morais. A primeira é que colocar horas de estudo e esforço humano e computacional em jogos pode nos ajudar a desenvolver ferramentas úteis em outras áreas. Pesquisa e esforço valem a pena. A segunda é que 1 e 4 é provavelmente o melhor primeiro lance de xadrez e os computadores vão poder provar isso. E se não for pedir muito da minha parte, se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de se inscrever no canal porque eu coloco muito esforço neles. E não esqueçam de deixar aquele comentário e o seu curtir porque isso é bastante importante para ajudar mais pessoas a encontrarem esses vídeos. Muito obrigado e até a próxima!